Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Rivenhill, capítulo 19 Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Nessa nossa era, nesta meia-noite em que vivemos, precisamos de crentes cheios de ardor por Deus. No dia de Pentecoste, o fogo do Espírito Santo que desceu sobre aquele grupo incendiou o coração de cada um deles. E a igreja teve início ali, com aqueles homens agonizando. Hoje, ela está terminando, com seus líderes nos restaurantes fazendo planos. Ela começou num avivamento e está terminando num ritual. Começou com uma força viril, hoje termina estéreo. Os membros fundadores eram indivíduos de grande fervor e nenhum título. Hoje, temos muitos títulos, mas nenhum fervor. Ah, irmãos, nossa maior necessidade agora é de homens com o coração abrasado. Os crentes precisam ser colunas de fogo, guiadas por Deus, para orientarem uma geração desorientada. Precisamos de fervorosos paulos para estimular os temerosos timóteos, de pessoas em chamas para brilhar mais que as que têm fama. Precisamos de crentes fortes para dirigir noites de oração. Precisamos de verdadeiros profetas que nos alertem sobre os lucros ilusórios. Que aproveita o homem ganhar ao mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36 É triste ver, nesses dias do fim, esses conferencistas que pregam uma crença fácil. O clamor geral deveria ser como o do profeta. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Joel 2, 15 e 17 Comparados com um coração que conheceu o fogo de Deus, mas permitiu que ele se apagasse, os picos gelados dos Alpes são até quentes. Só um calor muito intenso pode derreter um metal. Removendo-se o metal do fogo, ele se solidifica. Assim também o coração humano, sem o calor do céu, se torna um iceberg. Se um pregador não possui o Espírito de Deus, seu gabinete de estudos não passa de um laboratório onde ele disseca doutrina e cultiva dogmas sem vida. É preciso um som para ensinar. A verdade tem que ser apresentada de forma incisiva, e a palavra de conforto deve transmitir vida, em vez de deixar o ouvinte sonolento. Precisamos urgentemente de crentes inspirados. Esta geração degenerada necessita de homens movidos pelo Espírito. Se nosso ardor não passar de uma mera chama humana, se nosso fogo nada mais for que um sectarismo carnal, será apagado pela ventania da iniquidade que varre esse tempo do fim. Nesse momento, o mundo está sendo avassalado pelo impetuoso vento das falsas religiões e do cristianismo morno. E nós também, alertados sobre essas falsas chamas por homens sem ardor, acomodamos-nos a uma vivência cristã sem fogo espiritual. Incapazes de distinguir entre carne e espírito, os religiosos de hoje estão alardeando em manchetes bombásticas que já se divisa um novo boom espiritual. Mais uma vez, o bom está tomando lugar do que é melhor. Os sábios entenderão. Na verdade, temos motivos é para nos alarmarmos. A luta está cada vez mais dura. Que Deus se apiede das nações. Que hoje são vitimadas por religiões criadas por homens, castigadas pela presença de seitas humanas e condenadas por doutrinas de homens. Será que pode ter havido outra era pior do que esta? Este é o preço que temos de pagar pelo progresso. Esforço redobrado Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Se a sentinela dormir, os inimigos invadirão a cidade. O pregador deveria ter pelo menos um dia para preparar o sermão e mais um para preparar o pregador que irá pregar o sermão. A inspiração é tão misteriosa quanto a própria vida. E ambos vêm de Deus. A vida, pela sua própria natureza, gera vida. Assim também, só crentes inspirados conseguem inspirar outros. Estamos precisando hoje de novos Josués para conduzir o povo de Deus à terra prometida, da vida cheia do Espírito. Como o povo de Israel, nós já conseguimos escapar do Egito e de Faraó. Que para nós são o mundo e Satanás. Mas fracassamos em Cades Barnea. É que algo que pode ser como um degrau para levar-nos a posições mais elevadas, acaba se tornando uma pedra de tropeço. Algo que deve ser apenas um portão de acesso à nossa meta, torna-se a meta em si. E algo que deve ser uma via de passagem, torna-se o ponto final da linha. Já abandonamos a pobreza do mundo, mas ainda não entramos na Canaã das riquezas de Deus. Imagine só. Durante 40 anos, o povo escolhido de Deus não presenciou milagres, nem recebeu respostas de oração. Só tiveram mortes, sequidão e trevas. E tudo por causa da incredulidade. O argumento deles foi, esses gigantes são grandes demais para nós. Números 13, 17 a 33. E nossas respostas, diante das dificuldades hoje, deve ser, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. 2ª rei 6, 17. Será que a mão do Senhor está encolhida e não pode salvar? Vamos vê-lo apenas como o Deus do passado, o Deus das profecias, mas não do presente? O sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, foi penetrante, além de fervoroso. A verdade bíblica ganhou vida, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2, 16. O escritor inspirado sentiu logo que essa espada do Senhor tinha um novo corte, de modo que a usou para tocar o coração dos ouvintes. As pessoas estão sempre dizendo que, nos dias difíceis em que vivemos, os ouvintes precisam mais é de palavras de consolo. Concordo. Há muitos que, de fato, precisam de conforto. Os enfermos, os abatidos, os que sofrem. Contudo, que ninguém se esqueça de que aquele que vê uma casa incendiando-se e permanece em silêncio, comete um crime. Se alguém vir um criminoso entrando armado na casa de um vizinho e não der o alarme, não o está confortando nem um pouco. E isso não é exagerar a situação de perigo em que vivemos. Será que vamos falhar ante esse fraco homem de nossos dias, que objeta a nossa pregação de um evangelho de sangue, de encarnação divina e de um inferno real? Se falhássemos, estaríamos nos revelando grandes impostores. É verdade que as legiões do inferno são numerosas, mas as hostes celestiais o são mais ainda. O diabo é poderoso. Deus é todo poderoso. O que está em jogo tem imenso valor. O preço é elevado. O prêmio é valiosíssimo. Afirmam alguns que a pessoa que mais trabalhou para a liberdade e democracia foi Patrick Henry. Pois vejamos o que ele disse no dia 23 de março de 1775, no Congresso de Virgínia, numa expressão de grande ardor e devoção pelo seu povo. Será que pagaremos com escravidão e grilhões por uma vida tão preciosa e uma paz tão valiosa? Que Deus nem tal permita. Não sei que decisão os outros tomarão. Quanto a mim, quero a liberdade, ou então prefiro morrer. Será que Catão e Demóstenes são capazes de superar essa joia da oratória? Dá para acrescentar mais alguma coisa? A terrível escravidão que avança no mundo hoje ameaçando o resto da humanidade não é nenhum conto de fadas. E se porventura o comunismo viesse a conquistar o mundo todo, um fato terrível e inimaginável. Não existe horror maior para o verdadeiro Filho de Deus do que a eternidade que o irregenerado vai passar no inferno. Talvez possamos aplicar as palavras de Henry ao nosso contexto. Será que pagarei com infidelidade a uma existência sem oração por uma vida cômoda? Será que... Será que... No grande tribunal de Deus os milhões que pereceram não irão descrever-nos como materialistas que conhecem alguns versículos que Deus nem tal permita? Não sei que rumo os outros tomarão quanto a mim, quero um avivamento em minha vida, minha igreja e minha nação. Ou então, prefiro a morte. Tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Jesus, o diabo vosso adversário, resistire firmes na fé. Pedro, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, quanto mais o povo de Deus aprender a reconhecer a atuação do diabo para impedir as orações, maior a liberdade do Espírito que terá para resolver os problemas da vida. F.J. Perryman Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O 70 Ah, inferno! Vejo-te abrir a minha volta, mas no meu Senhor encontrei refúgio, um abrigo sólido, seguro, e dali posso enfrentar o inimigo. E aqui, vendo Jesus à destra de Deus, firmo-me na vitória que obteve no Calvário. Autor Desconhecido Se todas as hostes da morte e todas as ignotas potestades do inferno assumirem suas mais horríveis formas de ódio e malignidade, estarei seguro, pois Cristo possui um poder ainda maior e graça protetora. Isaac Watts Se você gostou dessa narração, curte o vídeo aqui embaixo. Se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. notificações. E ative as notificações para receber mais conteúdo Obrigado.